Bom dia pessoal, bom dia, seja bem-vindo no Sabores Europa Culinária no nosso canal, gente, em primeiro lugar quero agradecer pelos inscritos, você que está compartilhando, muita gente falando, ah, eu estou compartilhando para ajudar o canal a crescer, muito obrigada, muito obrigada mesmo, está valendo a pena, temos muito projeto, inclusive agora que acabou a quarentena aqui na França, graças a Deus, agora a gente pode organizar para poder fazer uma live juntamente com um amigo meu, porque eu tinha marcado para poder fazer a live, aí entramos de confinamento, mas agora vamos cozinhar juntos, você quer? A gente vai organizar. Vamos lá agora com a nova receita, uma delícia gente, arroz com frutos do mar. Você pode ir no supermercado e comprar aquele saquinho congelado, olha bem a marca, se é boa, se é legal mesmo, se dá para fazer. E vamos fazer esse arroz com frutos do mar que fica delicioso agora no inverno que está no Brasil. Uh, lalá, vai ser um espetáculo. Vamos lá com os ingredientes e o modo de preparação. Mas, enquanto isso, vocês vão compartilhando, convidando os amigos e não deixem de deixar o seu joinha e inscrever no nosso canal que é muito importante, pessoal. Vocês gostaram do meu chapéu? Hum? Ai que chique! Ai que está muito sol, gente! Está verão, calor! Tem que usar o chapéu para sair na rua. Vamos lá, gente! Pessoal, já está tudo aqui. Vamos levar para poder cozinhar. Vamos lá. Eu fiz um caldo. Eu vou aproveitar esse caldo que eu já tinha congelado. Vou colocar o arroz para cozinhar. O arroz deixa al dente, viu pessoal? Não deixa cozinhar muito. Não pode deixar cozinhar muito. O peito demais, quanto mais você deixar a ferver muito, ele fica duro. Então, vamos deixar ele, pouco tempo, para ele ficar macio. Tá vendo? Fica um molhinho. É normal. Acrescentamos o arroz ao dente. Vamos dar uma mexida. Olha como fica bonito! Manjericão. Ou salsinha, mas manjericão é ótimo para frutos do mar, viu pessoal? Fica uma maravilha. Que delícia, gente! Olha que maravilha! E multiplica, hein? Para o inverno. Coloca umas folhinhas assim, ó. De manjericão. E por último, você joga um pouquinho de óleo de oliva extra virgem. Lembrando que vocês podem colocar o que vocês quiserem, frutos do mar, ok? Aqui tem mexilhões, camarão, coloquei posta de peixe. Aí ficou essa maravilha, gente. Olha só. Bem prático e rápido. O seu dia a dia, o final de semana. Hummm, gente, que maravilha! Vou experimentar agora. Hummm. Hummm. Que maravilha! Que lindo que você te ama. Bye, bye! Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo no quadro, né? Conversando com as panelas. E hoje eu vou passar para vocês uma experiência que eu tive aqui na França. Que eu acho que vai ajudar muita gente também. Que às vezes vai ser para edificar, né? De costume, eu vou trabalhar, quando eu for trabalhar de manhã, eu vou caminhando, né? Faço a caminhada. Olha que praia linda. Aqui está o verão. E aproveito, queimo poucas calorias, né? Porque na quarentena que a gente foi em casa, a gente comeu muito, mas muito. Eu sei o que vocês estão passando. A gente come, não tem nada para fazer. Não tem coisa melhor do que comer? Então, vamos procurar alguma coisa para comer, né? Aproveita e dá uma olhadinha lá as receitas bem fáceis no canal Sabor de Europa Culinária. E vocês aproveitam essa quarentena e colocam em prática a receita deliciosa. Aí você pode fazer, você vai ficar, ó. Quando eu cheguei na França, eu fui abrir conta no banco. Abri, mandaram o cartão para a minha casa. E a gente está acostumado no Brasil de ter o cartão de crédito. E quando eu fiz a conta, a primeira coisa que eu perguntei. Quanto vai ser o limite do cartão de crédito? E o gerente falou para mim assim, não. Aqui não existe cartão de crédito. Existe cartão de débito. Eu, não tem cartão de crédito. Não é possível. Como que eu vou fazer minhas compras? Como eu vou comprar minhas coisas? Porque no Brasil, aí eu já comecei, né? Porque no Brasil tem o cartão de crédito. E eu posso ter cartão de crédito em 10 vezes, 15 vezes. Quando eu quero comprar alguma coisa. E é muito bom ter cartão de crédito. Ele falou, não, aqui não tem. A única coisa que eu posso fazer para você é colocar um limite na sua conta. Um valor mínimo, muito pouco. E se você precisar, no aperto, você pode ir e usar. Mas esse dinheiro você tem que pagar, né? Não demora, não parcela não. Porque se você demorar a pagar, você vai pagar juros. Eu fui para casa, gente. Revoltada. Fiquei revoltada. Como que eu vou viver aqui, sem cartão de crédito? Como que eu... Foi aonde eu comecei a entrar no ritmo? Porque quando a gente chega no país, a gente aprende a falar o idioma. E a gente aprende também a cultura. E a gente tem que entrar no ritmo. Porque se a gente não entrar no ritmo, a gente não consegue sobreviver no país. Ainda mais na França, na Europa, que é um país de primeiro mundo. Então, a disciplina aqui é completamente diferente do Brasil. Então, foi aí que eu aprendi a administrar aquilo que eu ganho. Então, eu ganhava meu salário. Eu sabia que eu não tinha cartão de crédito. Quando estourar, quando estivesse sem dinheiro, eu não ia poder usar cartão de crédito. Aí, o que eu fiz? Comecei a entrar no ritmo também. Comecei, comprei uma agenda. Comecei a anotar. Esse mês, meu salário é tal. Eu pago tal de aluguel. Eu tenho esse restante. Mais um pouquinho, eu tenho que colocar do lado. Porque se eu não colocar como 1%, 2% do lado, nas minhas necessidades, aí eu já pensei. Quando for levar a criança no médico, precisar comprar um remédio, precisar com uma necessidade urgente, eu tenho que ter aquele dinheiro. Comecei a ter, colocar um pouquinho de dinheiro do lado. Minhas filhas pediam alguma coisa. Eu falava, não, não, deixa eu olhar aqui. Ah, não. Esse mês dá pra mim comprar alguma coisa pra vocês. Esse mês dá pra mim comprar uma roupinha bonita. Não, esse mês eu uso o que você tem. Porque a mamãe tá apertada. Eu comecei a me organizar aquilo que eu não era organizada no Brasil. Porque eu tinha um cartão de crédito. Então, eu quero passar isso pra vocês. Que às vezes, a gente pensa que algo vai nos ajudar, vai acabar atrapalhando. Tudo isso que eu aprendi, a minha filha foi crescendo vendo. Minha filha quando chegou aqui tinha 13 anos. A minha Rebeca, pequenininha também, era pequenininha. E me via eu escrevendo, marcando tudo na agenda, fazendo tudo. E hoje, a minha filha maior, aprendeu, e a minha pequena também aprendeu, a lidar com o dinheiro. Ou de ser mais organizada nas coisas. Por quê? Às vezes, o cartão de crédito, pra mim, hoje, não é útil pra vocês que moram no Brasil. que eu sei como que é a situação. Mas aqui, a gente paga a conta, como no Brasil. A gente faz compra, como no Brasil. Paga aluguel, como muitos brasileiros. E a gente consegue sobreviver, porque a gente já começou, a gente se organiza, faz projeto. A gente aprendeu. Deixa eu atravessar aqui. Eu já tô andando, já tô andando já uns dois quilômetros. Vamos queimar a caloria. A gente aprendeu e cresceu. Crescemos juntos. E a gente aprendeu a guardar um pouquinho, porque a gente não sabe o dia da manhã. Tudo aquilo que eu ganhava antes, eu gastava tudo, porque eu sabia que eu tinha um cartão de crédito depois pra me tirar do sufoco. mas hoje eu sei como organizar o meu dinheiro, o meu financeiro. Eu sei como administrar. Estou aprendendo cada dia, mas eu já sei administrar, porque antes eu não sabia. E isso é muito importante, gente. Meu pai sempre falava isso. Guarda um pouquinho de dinheiro que você tá, e coloca a parte, porque você nunca sabe o dia da manhã. Quem sabia que ia acontecer esse problema da pandemia, esse problema do coronavírus? E é verdade. A gente sempre tem que usar a sabedoria, colocar do lado, porque a gente nunca sabe. e aqui na França, todos, 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 todos são as jovens, quando chegam na idade de 18, 19 anos, já tem o dinheiro, o dinheiro que os seus pais dão pra eles, né, que dá como, é um trocado, eles guardam, e colocam no banco, ou os pais fazem uma conta no banco, pros seus filhos à parte, quando tá na maior de idade, compra seu carro, compra seu apartamento. Não adianta você ganhar 5 mil e gastar 10 mil, porque você sabe que você tem como socorrer. mas aí você não consegue sair, você não consegue sair do vermelho, porque você vai ficar sempre devendo, você vai sempre precisar de dinheiro, você sempre vai precisar de socorro, e você não vai conseguir ter aquilo que você sonha, que às vezes é sua casa, seu carro, né, de comprar uma roupa bonita, de comprar uma coisa, de fazer uma viagem, de fazer umas férias. Eu aprendi, e no começo é difícil, mas você também pode aprender. Então esse período, é pra você, colocar sua casa em ordem. E outra coisa, aqui na França, não existe fazer prestação em loja não. Se você quer comprar um móvel, se você quer, comprar, os móveis da sua casa, você tem que pedir, é pra você comprar a vista. Existe financiamento somente pra carro, carro e apartamento. O resto, não existe não. Então, se você não tem a grana pra você comprar, uma máquina de lavar, ou uma geladeira, à vista, você não compra. Entendeu? Então, isso é muito importante, gente. Vamos colocar em prática. Às vezes você, fala que você não vai conseguir. Claro, consegue. Não importa a quantidade que você ganha. Se você colocar 1%, um pouquinho de lado, todo mês, final do ano, você vai ver diferença. em vez de você ir sempre na loja e comprar aquilo que você vai pagar em 10 vezes, faz um projeto pra você juntar, pra você comprar a vista e ainda tem um bom desconto. E ainda você põe mais grano no bolso, ainda mais ainda. Eu aprendi tanto, mas eu dediquei tanto, porque se eu não dedicasse, a gente não ia poder continuar vivendo aqui na França. Porque não é a quantidade que faz você estar bem. É o modo de você administrar o que você tem. Não é a quantidade. Ai, eu não tenho 10 milhões? Não ganho 10 mil, 5 mil por mês? Pra mim guardar um pouquinho. Gente, não é isso. É o como você administra o que você tem, o que você ganha é como a família. Como você educa seus filhos, eles vão ser no futuro. Como você vai orientar os seus filhos, quando é pequeno, eles vão crescendo, aprendendo, porque vocês são pais. Então, não adianta você ganhar milhões, tem pessoas que ganham milhões, ganham muito, muito, muito bem, mas vive como uma pessoa que ganha 500 reais. Tem pessoas que ganham 500 reais e vive como uma pessoa que ganha 10 mil reais. Claro que todos os dias eu oro a Deus, claro que isso é muito importante, e peço a Deus, Senhor Deus, prospera, multiplica meu pagamento, abençoe a minha casa e não deixa faltar nada na minha dispensa e não deixa faltar nada para a minha família. Todos os dias eu oro, isso é muito importante, gente, faz um efeito muito grande, muito grande mesmo. Então, é isso que eu quero passar para vocês, espero que seja útil, se for útil, coloque em prática e vamos caminhar, né? Vamos caminhar e se for útil também, se você, às vezes você tem alguém que precisa ouvir isso, que gosta de gastar, 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 que gosta de fazer festa e esquece o dia da manhã, compartilha esse vídeo, pede para ouvir, pede para ver, porque é muito importante, porque você nunca sabe se você, hoje você já no Brasil, ou se amanhã você tem um projeto de morar no exterior, e você morar no exterior, você vai ter que colocar tudo isso em prática, a força, mas você pode colocar a partir de hoje, por seu bem e por bem da sua família, ok? Beijo, fica com Deus, até a próxima, tchau gente!